Se você quiser na sua casa uma cortina daquelas de revista de decoração, gente, aqui na Modecor, dá uma olhada aqui atrás, cortina maravilhosa, bonita, charmosa, tem forma de pagamento, 17 anos da Modecor, então aqui você tem descontos excelentes, cortinas prontas com 30% de desconto, essa aqui vale? Ah, não, essa não. Tá certo. Vamos passar uma pronta ali com 30%, com chale dupleface, 3 metros de largura, 3 pagamentinhos de 171 reais, só listar incluso varões e aviamentos, mas também temos uma super promoção. Pode escolher de repente diferentes, ou o que você tem em casa, em qualquer compra você ganha uma almofadinha aqui de brinde, vale a pena todo o capricho caindo da Modecor, e se você procura uma cortina mais leve, num chantum, aquela cortina mais reta, que não deixa de ter aí um tremendo de um capricho, olha só que charme. Com 3 metros de largura, presentando a Modecor, pronto, entrega, 3 pagamentinhos de 88 reais. Bacana, e olha, aniversário da Modecor, eles estão completando 17 anos. E aí, como é que você tá fazendo? Continua aquela promoção? 17 anos nós estamos fazendo as cortinas sob encomenda, com 10% de desconto em até 5 vezes, ou 3 vezes no cartão de crédito. Tá certo. E ainda damos toda a assistência de lavagem para os nossos clientes. É muito importante, inclusive, naquela cortina de linho. Pode trazer pra cá se você comprou aqui, que você vai ter essa assistência. Agora, olha, rústico leve, essa cortina vermelha tá um charme, fala pra mim. Tem que ter uma cortina rústica, charme duple face, 2 metros de largura, 3 pagamentos de 142 reais, só não está incluso o varões e aviamento. Gostou? Então é o recadão da Modecor pra você. Pode vir pra cá de segunda a sexta, das 9h30 às 19h, sábado, das 9h30 às 17h, Avenida Rebouças, 21362, telefones, 30609784 e 30609785, Modecor. Muito bom gosto pra você. Vamos aproveitar a promoção. Então, vamos lá.